Tem oito processos para o T8500, 3914, 2011 e 89. Recurso administrativo interposto pela empresa AES, Sul, distribuidor gaúcho de energia S.A., em face do alto de infração número 5, 2010, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, delegado do Rio Grande do Sul, em decorrência do descumprimento das metas dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção de comunidade consumidora, de frequência equivalente de interrupção de comunidade consumidora, no ano de 2009. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em março de 2010, a AGERGS realizou fiscalização no AES, Sul, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas do indicador de continuidade de distribuição de energia elétrica referente ao ano de 2009. Foi elaborado o relatório de fiscalização com uma não conformidade, que estava relacionada à violação de 106 conjuntos, do total de 132. Em 13 de 4 de 2010, a funcionária apresentou suas manifestações à UTN. Em 13 de 6 de 2010, foi emitido o áudio de infração com multa de mais de R$ 6,4 milhões, correspondente a 0,3327% do faturamento anual da concessionária. Em 16 de 7 de 2010, a AS, Sul, interpôs recursos contra o AI, em que alegou que os eventos climáticos da área de concessão não foram considerados na definição das metas de DEC e FEC, e ainda que desligamentos programados, desligamentos provenientes de transmissão deveriam ser expurgados dos índios. apresentou ainda pedido de termo de ajustamento de conduta em substituição à penalidade de multa. Em 12 de 5 de 2011, o Conselho Superior da AGES indeferiu o recurso e manteve a decisão. Em 15 de 6, também de 2011, a distribuidora interpôs novo recurso com as mesmas alegações, em que reforça a necessidade de revisão das metas e propõe o estabelecimento de TAC, alternativamente à multa, alegando ainda sua desproporcionalidade. Paralelamente, a AGES emitiu nota técnica da GPE, opinando contra a celebração do TAC e, por conseguinte, emitiu o ofício 296, em que dava oportunidade à distribuidora oferecer recursos sobre a decisão, o que foi feito em 21 de 7 de 2011. Em 8 de 8 de 2011, o processo foi a mim distribuído. Em 16 de 8, por meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria a gerar a emissão de parecer, que foi feita em 27 de 12. Após solicitar e receber a análise da SFE, a Procuradoria solicitou uma análise da SFE, que foi feita pela nota técnica 85, também de 2011. Em 23 de 3 de 2012, novamente pela minha assessoria, solicitei à SGE, que encaminhasse correspondência à ESSU, para que apresentasse o plano de obras atualizado. Em 17 de 4 de 2012, a ESSU encaminhou a atualização do plano de obras. É o relatório. Procuradoria. Na visão da Procuradoria, o pleito de revisão extraordinária das metas não se figura mais possível por força da Resolução 345-2008, que revoga o parágrafo primeiro do artigo 17 da Resolução 24 de 2000. Por outro lado, as ocorrências na transmissão não são passíveis de configuração, como caso fortuito de força maior, por teor expresso da Resolução 24 de 2000. Medidas corretivas posteriores também não isentam a concessionárias pela falta cometida. O alto de infração ao ver da Procuradoria foi devidamente motivado, de forma que eu opino pela sua manutenção e manifesto no sentido de que não há óbice formal a acolhimento do pleito do TAC. Entretanto, a Procuradoria deixou de manifestar-se acerca do mérito do TAC, até porque naquele momento da manifestação da prolação do parecer 845-2011 não havia sido juntado aos autos um plano de ação. Nesse sentido, reitero o teor do parecer 845-2011 e opino pelo conhecimento e não provimento do recurso da ESSUL, distribuidora da UJA. Ok. Os itens 13, 14 e 15 da fundamentação repetem o que já está no relatório quanto à justificativa da empresa e o que foi dito pela Agergs. Portanto, passo ao item 16. No que se refere ao pedido de celebração de TAC, tanto a SFE quanto a Procuradoria Geral não apresenta óbice ao atendimento do pleito. O TAC é um instrumento que obriga a concessionária a executar ações para a correção das não conformidades apuradas pela fiscalização, bem como, nesse caso, investir em obras de melhoria da qualidade do serviço, com potencial de impacto direto no resultado a ser percebido pelos consumidores. Além disso, não há prejuízo para os consumidores, uma vez que a empresa continuará a compensar os consumidores de sua área de concessão por meio de pagamento dos indicadores individuais DIC, FIC e DEMIC, quando houver violação das metas desses indicadores individuais, que é a forma praticada desde 2010. Conforme o Plano de Ação e Investimentos encaminhado pela SSU, as obras constantes do TAC são estimadas em pouco mais de 6 milhões e 500, que é o valor da multa. Tal valor será investido na melhoria do sistema elétrico e em obras de construção e reforço na substituição de sua área de concessão. Os investimentos correspondentes serão tratados como obrigações especiais nos termos do que determina a Resolução 3.33.2008 e a cláusula 12ª do próprio TAC. Aí estão os valores dos investimentos, por tipo e o somatório. A execução dos investimentos previstos no TAC, que é hora proposta, não implica diretamente a adequação da conduta irregular, comprometendo a SSU a medidas adicionais, conforme previsto no citado instrumento, que é a resolução que trata do TAC. No caso do não cumprimento do Plano de Obras, será a penalidade de multa majorada em 20% do montante, que seria aplicada mediante o AI, perfazendo, no caso, 20% em cima daqueles 6.500.000, o total dá 7 milhões, pouco mais de 7.800.000. Diante do exposto do que, quando o processo 48.500.000, 039.14.2011.89, voto pela celebração de termos de compromisso de ajustamento de conduta entre esta agência e a SSU, alternativamente a aplicação da penalidade consubstanciada no AI 05-2M10, lavrado pela Agergis. É o voto. Que discussão... Eu não entendi como é que é o que eu perguntei para o Márcio aqui, quer dizer, no início, ele falou que não foi avaliado, né, na questão do TAC, mas cabia... E o TAC não passou na Procuradoria, né? Havia o pedido do TAC, não havia sido apresentado um plano de ação ou um detalhamento específico do TAC, de forma que a Procuradoria entendeu que não existia nenhum óbvio formal ao seu acolhimento, mas deixou de ter sido uma manifestação acerca do mérito proposto, porque não havia sido apresentado até aquele momento em que foi proferido o parecer 845. Bom, Márcio, depois que você falou, eu lembrei, o normal é passar lá o TAC para... Se for, mas não tem problema nenhum, retirar e mandar para a Procuradoria. Doutor... Não? Doutor Edvaldo, no caso dos nossos TACs, como não há assunção de obrigação por parte da agência, não é a mesma situação de um TAC em que celebramos, às vezes, como Ministério Público, assumindo obrigações, penso que a consulta é facultativa. Eu sou sempre a favor de fazer a obra e diminuindo a tarifa. Queria votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Doutor decidiu para a celebração de um termo de justamente conduta entre a agência AS Sul, distribuidora gaúcha de energia, alternativamente, aplicação da penalidade com subsistado no alto de fração 05-2010, lavrado pela Agergis. Doutor Edvaldo, no caso dos nossos TACs,